E aí E aí E aí E aí E aí E aí Alô 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 tá que começou começou vamos fazer uma acho ver oi tem um tempo agora ficou bom aí tá tá bom hoje não vai fazer outro vídeo daqui de comentário lá O Boca tá aqui o nosso comentarista Oi quem tá viajando Não tô gravando um vídeo com meu amigo Ah tá tá bom É minha mãe viajando que aconteceu minha mãe muito louco Você vê abriu a cortina ali com esse vento frio Aí pisei bem no vomito do cachorro Quero maconha 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 Quero maconha maconha quero maconha Quero droga quero droga quero droga Restace restace Crac 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 No Então vai lá Eu vou pôr a primeira partida aqui ó Vamo lá Vamo lá Primeira partida Vai carregar isso mano Já abriu o barato? Já tá abrindo ó Ó O ruim O ruim contra er Erika Jay Contra o Runonio Esse Zé Forte mano? Ah não sei não Ah o do outro lado tá com o pé da tartaruga Uma mulher de macaco parece ter mais atributos Ah já não vai nem jogar coitado Ah não vai jogar Ah verdade hein Nasceu na bunda da galinha Já morreu já Não adiantou pagar cinco mil no pé da tartaruga não Pagou à toa Já morreu Não tem speed Não tem speed Não Se ele tivesse gastado cinco mil do pet pra pegar speed ele tinha virado carta Mas ele quis pegar o pet ó se ferrou Verdade verdade Essa não tem nem o que falar né Quem teve mais speed ganhou Não tinha nem o que fazer Mas o DD Tank é isso né mano O speed é tudo É olha Sem speed não virar a Scarlet Olha lá Eu acho que essa daqui é a top 1 essa Scarlet que tá jogando primeiro ó O pop 1 ó A pessoa tá com a arma igual a nossa hein É a mesma arma Arma top hein Uhum Mas quem você me falou que é Ju O negócio do pé de tartaruga e se tatuzar ele não tatuza como é que é Olha é uma habilidade lá que ele vira um escudo lá Eu acho que você não pode nem bater no cara e nem tatuzar Mas acho que demora um pouco pra carregar ela não é do começo não Ah eles não tiram o efeito da arma não Não Ah Lu tem que tirar o efeito da arma PC explode Ah o povo dessa arma explode mesmo rapaz Ou seu computador que for Ou seu computador que for Ah então foi assado que acumbitou aqui ó Aí ó Olha Quase hein Se não tivesse o negócio na frente Se não tivesse o negócio na frente ele tinha acertado Se tivesse com o programinha do capeta ele tinha acertado também hein Olha lá o escudinho que ele usou Olha lá Não essa ai nem de escudo não Essa ai é aquela que puxa o tiro mas tira a life do cara Tô querendo comprar um pet fênix pra esse cara ai velho Não acerta o tiro ele Agora ele vai acertar ó Aí ó Valeu Não mas daí eu ia abrir essa A camunha ta com o pé da tartaruga também O primeiro tiro não tira nada né Só a partir do segundo Verdade Olha lá pode ver que ninguém tirou vida de ninguém ó Olha lá ta que queimaçou o cara hein mano É É ó Hum Ao invés de abaixar a vida aumenta Então Vai cara mostra a fúria desse pet tartaruga ai pra nós ver como é que é Já manda a porva Se fosse eu a gente tinha mostrado a fúria de boquite pra esse cara ai fazia um tempão né Ah mas os dois ta de tartaruga parece mesmo hein Que pega ai É os dois ta Mas vamos ver qual tartaruga é mais rápida Você acaba de invocar o ultrassórdia O proibido Nossa senhora se espete cair que ainda 337 vai virar anarquia com esses cara que é cavalo Mas que que a mulher ta pensando da vida ali meu deus do seu Que que essa arma ruim da porra Essa arma de palito que você da o tiro e erra tudo Aham Ou arma lixo hein Essa arma trolou muita gente Até hoje não viu uma arpa ai mano Eles não usa arpa ai né Não Não Ah lu Ai, caiu aqui no desertank 337 Ele tinha delay Ele tinha delay Ah, mano, ah não, esse cara é doido Não, não, foi burro, foi burro Tá tudo bem que ele não tá usando o tol ali Mas ali faltou a estratégia pra ele Ah não, ali é só retar a mira e derrubar o cara É, não, tiro reto é difícil Olha lá, olha lá, essa habilidade aí que eu falo pra você Que eu acho que não deixa cair, ó Ela não deixa o cara acertar o tiro no C E não deixa você cair também Nossa senhora, Jô Santa brutalidade, ó, deu evita ainda pra ajudar Primeiro tiro pegou Ih, matou não, hein Vai matar não, mas vai acabar o tempo Olha lá Ele é liso, cara Ele joga com o cronômetro de babo subaco Pode ter certeza Tá no finalzinho Tá certinho, né, cara O cara é manja mesmo Ó, vamos pra outra lua, terceira aqui É, ô, corona Outro caramba do palito, ó Ah não Isso aí já é um PVP, mas leite com pera Ah, e aí é o macacaxio Nossa, filho Ô, louco Cê viu? O tatu do cara criou 263k Ah não, eu vou pôr de novo Não é impossível com o tatu do cara Deu 263k Cadê a reza aqui? Eu vou pôr de novo O cara é fraco, né, viado? O cara tá com o pet cover nível 60 Ah, mas rapaz Não é qualquer um que criou 263k no outro com o tatu assim, não? Ah, rapaz A mulher tem a conta mais humilde, mano Falta de 50 também Olha lá, é aí mesmo 263k, 105 Olha lá, rapaz Ele matou no primeiro tatu No primeiro tridente Rapaz 1, 2, 3, 4 Fiquei com medo desse macaco agora Se esse macaco vim pro Brasil Rapaz do céu Que macaco, filha da puta, velho Agora vamos ver Macaco contra macaco Olha todo mundo usando macaco, velho Olha lá, o cara colocou o nome do coronavírus na conta dele, ó Do novo coronavírus, né O outro é covid-19 Esse aqui é o novo Esse aqui é o novo coronavírus Não é o velho Nossa, ela com a arma sem dourar Ah, ela deve passar a arma só pra hegemônica pra tatuzar, né Que a carpa tatuza mais Aí você viu, já era pra ter tatuzado, então Acabei de usar, velho Mas ela é Mas ela é forte, viu, mano Nossa, tapinha Aham Vamos ver o coronavírus aí Se ela é forte também, a coronavírus Olha lá, é forte também Ó, 21k Delay Coronavírus aí é forte também Ó, me mandaram teme aqui no jogo Que vício é o GVG de ontem, parabéns Obrigado Deixa eu ver o que a coronavírus vai fazer Porra, ela tá num lugarzinho bem tiquininho, hein Ó, e aí, onde ela voou É, eu vou mandar um tatu nesse cara aí É o vento contra ainda Aham Ó, o cara voou em cima dela E aí voou no lugar que tá trincada a tela do meu telefone Que não dá pra me ver, se é de uma puta Nossa, e agora, hein Tô vendo ele, John Isso aí é o top 1, né Não, não, não Top 1 foi da outra partida lá Que mandou tudo Ah é, do cavalo, né É, o que esperou acabar o tempo É, vai ficar dando P Até os finais de 5 minutos Vai bater bastão Ó lá Ah, mas essa bateu cedo demais Moscou Agora o outro pode dar 2P Bater bastão Segurar o tempo Já era Ó, mas o que aconteceu? Travou? Não, tão parada a tela desde ali, mano Já que alguma das duas caiu aí Bugou o combate? É, não Porque o combate bugou sim, mano Porque nós... Ó lá, lá, lá Voltou, voltou, voltou Voltou Nossa, que doideira, véi Morreu tatuzada Tatuzou, já era Pode ligar pro Evita Morreu tatuzada É, top, top Essa arma ainda tem par, não Cortou 1, 1 e pou Se não dá Evita, é... É vala Ó, 1, 2... Não, vamos cortar 1, 2, 3, 4, 5 Agora essa daqui, ó Ó, o top 1 tá no meio da partida agora, hein Qual que é esse aí? Qual que é o top 1? Essa que nasceu aí em cima, lá A outra mulher tá de macaco também Usou um escudinho, um delay É, o efeito da arma Olha, a gente não tirou também Olha o título do esquadrão, hein Você não tem ainda na conta não, né? Não Essa aqui minha também, não tem não, né? Só na outra boca Ué, ué, ué Saiu da sala Deu febre abanela no macaco, saiu da sala Ah, peido rex, velho Ah, não 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mesmo que seja mais fraco Cadê a honra? Cadê a honra da parada? Olha lá, o macacaxio Macacaxio tá aí, ó Esse 70 é um macacaxio, ó 263, cara, menino 1, 3, 10, só E, monster 13k sem critar, mano Olha só o teste girando 15k Não tem macaco na conta ali Senão ia brincar um pouco de macaco também, velho Deu vontade A mulher refinou o macaco da minha conta É, a mulherzinha ali também não é fraquinha não, hein Ah, esse é o rapaz que tá com o programa do capiroto, Joe Será? Você que é mais especialista nessa hora? Você tá bem, rapaz Você acha que tá? Que bala NOOOOO Que pinguim não voa Nossa, pareceu meu, velho Rapaz Nossa, pareceu meu que eu não manjo nas voadeiras Olha Ah, que eu tô te falando pra você, rapaz Rapaz, rapaz, tá calibrado Cê é doido Cê é doido, Joe Não, que habilidade, mano Olha lá, a mulherzinha enfiou até debaixo da terra agora Não, não vou esconder não, velho Olha Já marcou, hein Agora já esconde ele debaixo ali, ó É Nossa, mas deu muito delay pro cara Olha lá o que que falou, vou te pegar na curva É Cinco vezes ainda, não é uma vez só, não É Vai ser cinco vezes pegado na curva Olha a bala Olha a bala que esse cara vai mandar, olha aí Ah, não Falando pra você, velho Esse bicho tá com o delete de badaúha É, foi esperto, hein Olha lá Já usou uma mira da mulher com a arma de gramada ali de ruim Que a arma dele é bom bater de perto, mano Pra tu usar, porque ficou de longe Ai, ai, ai De longe é fria Nossa, a mulher tá Agora ele derruba ela Nossa senhora É, caiu Cadê Vitor? Não, mas ela vai matar ele Ela não, é Ele vai matar ela, né Será? Falou, rapaz A mulher tá morrendo Só no delay Olha lá Olha lá Queimação 20k no delay O cara deu Eu ia te falar Esse cara não tá no tom Desgraçado, hein Rapaz Aí nem disfarça Do jeito que ele subiu ali Que ele virou Ele já tava com o dedo no delete É, jogou certinho Agora é boa pra lá É, a única parada que a gente vai fazer é matar esse cara aí no pool Vai, vai bater tudo nele Vai, mano Acho que já vai dar o tempo também, hein Ah, vai Ela tá batendo Ela arranca bem Ela tá batendo tudo É porque o tempo Vai dar o ABS Nossa É, agora ele roda bastão e já era Ah, deu Deu leopardo Nossa, eu acho que ela ganhou, hein Ah, com certeza Pra acabar o tempo Nossa, se dá a vez ele Ele vai rodar o bastão Nossa, ganhou Jogou muito, hein Rapaz O cara do passado perdeu, velho Nossa, jogou bem ali, mano Nossa senhora Eu ganho em cima do tempo Santo leopardo Agora é a Já é a final, mano Já é a final Nós vamos assistir o terceiro e quarto lugar Depois nós assistimos a final Não, pera aí Não, foi esse mesmo Foi o que nós vimos aqui, ó Ah, louco, mano A batalha dela foi legal Vamos assistir o terceiro e quarto lugar Depois nós assistimos o primeiro e o segundo Porque o primeiro e o segundo fica pra cima Esse aqui é o macacaxeiro lá Que a mulher ganhou dele no último minuto Agora ele tá revoltado, hein Olha lá, a mulher já saiu da sala Ah, se eu sabia esse desenho Eu não tinha nem clicado nessa batalha Toma no cu, velho Ah, mano Vamos ver a batalha pro primeiro A top 1 contra aquela que ganhou do cara no tempo A top 1, ó Top 1 contra a outra Tartaruga contra macaco Um delayzinho Não tirou nada, né? Porque o primeiro tiro não tira nada Não tirou nada de novo Nossa senhora O café do cara não mexe Hum, eu acho que esse mais um aí vai dar um delay pra essa mulher do macaque, hein Eu acho que ela se destrepou É bem forte, hein, mano É forte Mas eu acho que esse mais dois que ela deu, ela se estrepou agora, hein Vamos ver Se a mulher vai fazer o que eu tô pensando Ah, a mulher vai fazer o que eu tô pensando Olha o que que ela levou Ela levou um power Ficou olhando Olha lá Nossa Morreu Morreu O top 1 vai morrer A larga veio mesmo Nossa, velha Jogou demais, cara Puta Pai Jogou muito Jogou muito Jogou muito Jogou muito Então é isso O vídeo vai ficar por aqui Acabou as partidas Não esquece de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Se inscreve lá na página do Facebook Arroba o Mibradice13 E é nóis Você tem alguma coisa pra falar? É, só se inscreve no canal aí Dá força aí pro canal do Mibradice aí, mano E é nóis que vou E a noite a chinela vai cantar, velho Então, beleza É nóis Fui